O franguinho cresceu e se tornou um galo. E quando o galo mais velho viu aquele concorrente aparecendo, disse, vou acabar com ele. E se aproximou do jovem galo e disse, esse terreiro aqui é muito pequeno pra nós dois. Aqui só tem lugar pra um galo e sou eu. E o galo jovem disse, mas eu não quero briga, eu cresci e me tornei um galo, mas foi a minha natureza que proporcionou isso. Eu não quero disputar nada com você. Mas o galo mais velho, irado e furioso e confiando na força das suas esporas, ameaçou. Saia daqui, porque senão vou acabar com você. Como o jovem galo hesitou um pouquinho diante daquela ameaça, o galo mais velho arrepiou as suas penas, levantou a sua crista, também mostrou as suas esporas, abriu seu bico e agitando as asas voou sobre o jovem galo, dizendo, vou acabar com você. E o jovem galo, que não queria briga, disse, eu saio, eu saio, não precisa fazer tudo isso, não. E ele foi e se escondeu debaixo de um caixote. E o galo mais velho, todo orgulhoso, dizendo, como eu sou poderoso, como eu sou forte. Mostrei quem é que manda, agora eu vou dar o meu canto de vitória num lugar bem alto. E o galo velho subiu sobre a cerca, abriu as suas asas, estufou bem o seu peito e cantou. E ficou cantando daquele jeito todo orgulhoso, dizendo, sou eu que mando aqui. E cantava cada vez mais. Porém, lá do alto, um gavião, escutando aquele canto, olhou para baixo e viu a presa sobre a cerca. E num voo rasante, a centenas de quilômetros por hora, como se fosse um raio, veio e... Tomou nas suas garras aquele galo presunçoso, e o levou até o alto da montanha, e ali bicou o seu pescoço e o estrangulou, e o lançou como alimento para os seus filhotes que estavam no ninho. E este foi o fim do galo velho e orgulhoso. Veja se você compreende essa ilustração, meu amigo e minha amiga. O galo mais velho representa aquele tipo de pessoa que pensa que por ter conquistado uma posição, por estar ali há mais tempo, por ser o dono do pedaço, pode ofender, humilhar, ameaçar, bater, correr atrás, mandar embora, dispor das vidas das pessoas como achar melhor. E o galo jovem, humilde, representa aquele tipo de pessoa que não quer briga, que quer também conquistar um lugar ao sol, mas não faz isso a qualquer preço, não. É aquele tipo de pessoa que tem caráter, que respeita os espaços alheios, que respeita as pessoas mais velhas, que sabe que independente de qualquer coisa, a sua oportunidade está acontecendo. Não precisa brigar, nem se arriscar, nem dar uma de valentão. Este galo jovem sobreviveu. E quando o gavião passou, o galo humilde sobreviveu. Mas o soberbo foi levado embora e se tornou alimento de filhote de gavião. Você sabe quem é o gavião desta história? Aquele que vem das mais elevadas alturas? Aquele que habita no Altíssimo? O gavião é o Senhor Jesus. E ele realmente abate os orgulhosos e presunçosos. Veja o que diz no profeta Obadias, no capítulo 1, versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, Quem me derribará em terra? E a águia, o Deus Todo-Poderoso, responde. Ainda que te eleves e te coloques no mais alto lugar, entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Meu querido e minha querida, Deus não se agrada de pessoas orgulhosas, presunçosas. Continue sendo uma pessoa simples. Continue sendo uma pessoa humilde. Porque assim agindo, Deus se agradará de ti. E quando você crescer e se tornar forte, não despreze os pequeninos e nem pise sobre os mais humildes, porque neste caso você estará se colocando contra o Senhor e um dia você será visitado por Deus. No livro ainda de Isaías, capítulo 13, verso 11, está escrito E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Meu amado, minha amada, continue fazendo as coisas com sinceridade. Procure vencer na vida e conte, inclusive, com a ajuda de Deus. Mas jamais se ensoberbeça. Jamais faça o seu coração se tornar altivo. Jamais se encha de orgulho, porque Provérbios 16, 18 diz A soberba precede a ruína. Quer dizer, a soberba é o sinal de que a pessoa vai ser arruinada. A soberba vem antes da ruína. Por isso, meu amigo e minha amiga, seja humilde, seja manso. Não enche o teu coração de orgulho, não. Procure vencer na vida. Faça as coisas da melhor maneira, mas mantenha a humildade. Porque se o humilde cair, Deus o levantará. Mas, se o soberbo cair, foi Deus que o abateu. E quem poderá levantar a pessoa que foi abatida pelo Altíssimo? Então, seja manso. Seja humilde. Conte com a ajuda de Deus para vencer na vida. E enquanto você for humilde, enquanto você manter a simplicidade, pode ter certeza. Todas as coisas que estão no mundo cooperarão para a tua felicidade. E, principalmente, a mão poderosa de Deus estará estendida para te exaltar cada vez mais até atingir a glória de Deus. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Com oferecimento dos Pregadores do Telhado. Amém. 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 Amém.